Como vocês sabem, a minha missão é sobreviver durante 100 dias em um mapa que só existe cavernas no Minecraft. E não importa o quanto eu subo, o topo do mapa é basicamente um chão de bedrock. E em 25 dias fizemos uma plantação, fizemos uma mini sala de baús, montamos um mob trap de esqueleto e agora que nós montamos o nosso portal do Nether, finalmente é a hora de entrar nessa dimensão. E cá estamos, dentro da dimensão do Nether. A gente pode agora começar a explorar essa dimensão e coletar os recursos que ela tem a nos oferecer. Bom, por sorte, nós nascemos aqui nesse bioma de Crimson Forage. Então tem algumas coisas de úteis que dá pra ser coletada nesse bioma. Uma delas é essa trepadeira aqui do Nether, que basicamente dá pra ser utilizada como uma fonte de escada muito fácil. E uma outra coisa que eu também posso estar coletando é esse quartzo aqui. Com esse quartzo eu posso estar criando comparadores ou outros sistemas e coisas úteis pra nossa base subterrânea. Além de todo o quartzo, eu também posso aproveitar e pegar um pouco de blocos de glowstone. Esse pó de glowstone eu posso estar utilizando pra fazer poção ou utilizar esse bloco como bloco decorativo também, se eu quiser. Mano, olha só o tamanho desse aglomerado de glowstone que eu encontrei. Cê tá é doido, mano. Eu ia coletar uma grande quantidade aqui, mas eu acho que não vou não, porque é glowstone que eu acho que não vou nem usar nessa série toda. Ah, outra coisa que é muito útil de levar lá pro Overworld é esse bloco de magma. Se der tempo, não bater o 100 dias antes, com certeza dá pra usar isso aqui em algum tipo de farm como eliminação de mobs automática. Então eu vou levar um pouquinho lá pra casa também desse bloco de magma. Andando aqui pro Bima de Christ, eu acabei de topar aqui com um paredão de Nether Fortress. Então com certeza isso daqui é uma fortaleza do Nether. E como eu não sou bobo nem nada, eu já vou nem perder tempo, já vou acessar esse lugar pra poder coletar um pouco de item. Pronto, tamo dentro. Já pegamos o achievement e logo de cara encontramos o nosso baú. Bora ver, bora ver. Só barra de ouro e selas. Tá, encontramos aqui alguns fungos do Nether. Vou levar lá pro Overworld. E não só os fungos eu vou levar, mas eu vou aproveitar pra levar essa areia de alma também. Tá, acabei de encontrar o Wither Skeleton, é bem perigoso, viu? Eliminado. Bora ver nesse baú aqui. Ah, olha só que da hora. Acabamos de encontrar o nosso spawner de blaze. Meu objetivo não era encontrar não, mas como eu encontrei, já vou aproveitar pra coletar um pouco dessas varas aqui, né? Isso aqui com certeza vai ajudar a gente a zerar o Minecraft. Então, bom, eu basicamente fiquei acampado no spawner de blaze, esperando nascer os blazes pra conseguir eliminá-los. Pra conseguir obter todas as varas de blaze pra zerar o jogo. Tá, essa daqui vai ser minha última leva de blazes que eu vou eliminar. Então, basicamente, saindo da Fortress, a gente vai voltar em casa pra guardar um pouco dos recursos que eu coletei dentro do Nether. Tá, por hora eu consegui coletar aqui um pouco de vara de blaze, então vamos guardar aqui no nosso baú de drops. Bom, guardando então todos os meus itens, eu tive uma ideia genial de montar uma sala do Nether atrás desse portal. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser basicamente abrir essa parede aqui atrás do nosso portal. Mas a minha ideia é basicamente abrir uma sala gigantesca e simular como se essa sala fosse o Nether pra poder montar todas as farms ou algumas coisas que a gente pode encontrar dentro do Nether. Pronto, acabei então de limpar aqui um pedacinho da sala e eu pensei que dessa vez eu não quero fazer algo muito quadrado não. Bom, de volta aqui no Nether eu vou coletar agora um pouco de Nether Rack pra conseguir basicamente utilizar esse bloco lá no nosso Overworld. Então eu vou simplesmente começar a trocar esses blocos aqui do Overworld todos por blocos do Nether pra manter a sala bem natural. Tá, pra finalizar agora com chave de ouro eu vou coletar agora só um pouquinho de lava e vocês vão entender o porquê. E depois de um trabalho pequenininho, basicamente foi assim que ficou a nossa sala do Nether dentro do Overworld. Agora pra fechar com chave de ouro eu vou pegar aqui o fungo que a gente coletou e eu vou plantar aqui no chão da nossa sala e essa daqui vai ser a nossa farm de fungos do Nether. Eu não sei de vocês, mas eu gostei muito dessa ideia de representar uma dimensão dentro do Overworld através dessa transição de portal. Eu achei que ficou muito da hora a ideia desse portal. Por isso não quer dizer que a nossa missão continua ou termina por aqui, até porque temos algumas coisas muito importantes pra fazer. Bom, com as varas de blazer que eu fiz eu acabei de criar uma poção ou na verdade um suporte de poção pra conseguir criar poções aqui no nosso mapa. Contudo, no entanto, pra eu conseguir montar essas primeiras poções aqui, como se eu quisesse converter um villager, eu precisaria de frascos de vidro. E o problema é que nesse mapa, como ele não tem superfície, eu não faço a menor ideia de como que eu poderia, por exemplo, encontrar bloco de areia. Mano, onde que eu vou pegar bloco de areia? Meio de caverna, véi. Bom, aonde eu vou encontrar areia eu não faço a menor ideia. Porém, contudo, eu decidi ter as minas abandonadas pra tentar encontrar alguns minecarts onde eu poderia, talvez, ter a chance de encontrar algumas sementes ou até mesmo cana-de-açúcar, se é que é possível pegar cana-de-açúcar nas minas. Tá, mas pelo menos se eu conseguir encontrar batata ou cenoura, eu posso complementar a minha plantação lá no Overworld. Tá, mas um carrinho que eu encontrei aqui, basicamente, não tinha nada dentro dele. Então, basicamente, continuei explorando nossa mina abandonada em busca de tentar encontrar algum recurso que a gente não tinha coletado até o presente momento. Mano, acabei de encontrar mais um spawner, véi. Tá, pega, eu tô sem escudo. Cê é doido, é esqueleto? Cê perdeu a nossa no perigo, rapaz. Caraca, mano, que destruição, galera. Tá, nesse baú aqui, o que é que tem? Pão. Só item que eu não preciso, véi. Ah, não. Uou, eu acabei de sair aqui de um corredor da mina abandonada e, velho, olha o tamanho dessa caverna aqui. Tá doido, tem até zumbi aqui dentro. Caraca, pessoal, nunca tinha visto uma caverna grande desse nível. Mano, será que tem a probabilidade de ter areia aqui embaixo? Eu acho que não, viu? Na verdade, eu acho que o Minecraft não gera areia no Overworld não, mas, mano, olha o tamanho daqueles espelotema ali. Caracoles, mano, eu encontrei a maior caverna exuberante que eu já vi na face da terra. Sim, de fato, eu havia encontrado uma das maiores cavernas no subterrâneo do Minecraft. Contudo, entretanto, sabemos que dentro de cavernas não é possível ter geração de areia. Então, esse dia eu continuo andando pela caverna pra tentar encontrar algo de útil pra gente. Como se eu não tivesse tentado fazer isso várias vezes e não tivesse encontrado nada de legal. Mano, eu acabei de encontrar, tipo, uma mina abandonada totalmente gerada aqui nesse lugar de espelotema. Meio, tipo, mano, vai ser difícil explorar isso. Oxi. Eu acabei de encontrar mais um minecart e do lado, por que parece, tem um diamante. Mas eu quero... Oxi, desmoronando em tudo aqui, véi. Perigo. Na verdade, eu tô achando que a melhor forma de eu conseguir pegar batata e cenoura é duas coisas. Ou eu converter um villager desse, mas sem frasco de vidro e não tem nem a melhor possibilidade. Ou eu eliminar um zumbi e tentar a sorte de conseguir em batata e cenoura. Mano, como que eu posso conseguir fazer poção, véi, em um mapa que não tem areia? Peraí, 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 peraí. Mentira. Mentira, mentira, véi. Você tá de sacanagem. Não, 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 não. Recupera, meu irmão. Sem vergonha. Tá me atrapalhando, quase que eu morri aqui, véi. Caraca, véi. Mano, eu acabei de encontrar uma Stronghold, véi. Sendo gerada... Oxi, não é Stronghold, não. Galera, não é Stronghold, não, pessoal. Acabei de encontrar as novas câmeras secretas do Minecraft 1.21. Você tá de sacanagem, mano. No meio dessa caverna aberta aqui, o negócio nasceu totalmente bugado, galera. Bom, se é pra entrar aqui, eu não sei, mas já tô entrando. Ah, moleque. Vamos explorar aqui, então, a nova estrutura do Minecraft 1.21. As câmaras secretas. Se eu tiver sorte, pode ter alguma coisa de útil aqui dentro, hein. Tá, encontrei livro com eficiência, escudo e nada de tão útil. Bom, no caso, eu vou tá juntando, então, os escudos pra fazer o escudo melhor pra gente. E aqui nessa nova estrutura, eu posso tá limpando essas lâmpadas pra conseguir enxergar caso esteja muito escuro. Bom, eu vou ter que usar de algumas estratégias pra conseguir eliminar esses mobs. Pra conseguir enfrentar ou vencer a horda. Tá, eu vou liberar esse zumbi bebezinho aqui e eu vou eliminar ele, que ele é o mais enjoadinho de eliminar. Bom, encontrei aqui algumas pérolas. Tá, pega, mano, o zumbi vindo com machada. Que misera é essa, pô? Então, basicamente, eu fui explorando todas as trial chambers pra conseguir coletar o máximo de recurso possível. E eu consegui pegar batata logo de cara. De recompensa, consegui uma batata. Abrindo aqui, temos umas pérolas. Aqui, ó, nos vasos podemos encontrar itens como bara e fero. Tomara que tenha um frasco de vidro pra eu conseguir fazer poção e converter villagers. Coisa que eu acho que não vai ter. É claro que as trial chambers tinha uma das maiores estruturas subterrâneas que chegou na atualização. Então, eu tive que andar bastante nela pra conseguir conhecer e verificar todas as possíveis salas geradas. Olha quem vai nascer, velho. O Breezy, mano. Ha, moleque. O Breezy, velho. Oxi. Oxi, o Stray ali, velho. Tá, acabei de eliminar os escritos aqui, mas o Breezy sumiu, galera. Oxi, oxi, o escrito caiu aqui atrás. Tá, eu deixei um pouco do Breezy de lado e vim explorar um pouco mais as outras salas antes de tentar enfrentar o boss das trial chambers. Tá, vou dar uma clareada aqui que tá bem escuro. E enquanto isso, vamos continuar andando e conhecendo outras salas. Acabei de encontrar aqui, ó, a sala de checkpoints pra gente conseguir dormir. Caso a gente não consiga vencer as batalhas. Mas como a gente tá no hardcore, nem vai servir muito. Ó, encontrei mais um baú com mais batata. Caraca, sabe que eu consegui pegar essa cenoura em algum drop que eu não vi? Então, já pegamos basicamente todos os itens de plantação. Certo, voltei naquela sala que a gente tinha gerado aquele primeiro Breezy. E eu acho que é ele mesmo que eu vou enfrentar, galera. E esses esqueletos aqui atrapalham bastante, viu? Sai fora. Eliminado. Eliminei um Breezy e provavelmente vai nascer um segundo aqui em cima. Nossa, mano, maçã dourada, véi. A única fonte de comida que eu tenho é a maçã dourada. Então é ele mesmo que eu vou usar, galera. Pra derrotar esse Breezy que absurdo. Aê, eliminado, rapaz. Eliminei o segundo Breezy. Bora pegar aqui a recompensa por terminar do Breezy, que é mais uma chave. Ótimo. Bom, quando eu tinha conseguido basicamente coletar alguns recursos nas trial chambers, eu deixei basicamente nem me arriscar mais e tentar voltar pra casa pra guardar um pouco dos itens e expandir um pouco da nossa plantação. E bom, de volta em nosso lar, eu basicamente comecei o processo de cultivo de itens pra conseguir aumentar nossa plantação. E bom, terminado então de cultivar nossa nova plantação, eu aproveitei pra iluminar um pouco mais a nossa base utilizando blocos de Glowstone, que possuem uma intensidade luminosa muito mais eficiente do que as tochas. E não só colocando Glowstone, mas vai decidir montar uma pequena farm de abóbora e melancia com sementes que isso conseguiu pegar nas minas abandonadas. Então eu vou basicamente arar essa terra daqui e eu vou começar cultivando um pouco de abóbora e também um pouco de melancia. De fato, nós não precisamos de muita coisa. Um pouquinho só aqui já dá pra suprir um pouco das necessidades da nossa milha abandonada. Fechou? Vamos então colher agora um pouco dos itens gerados pela nossa plantação, pra poder utilizar como fonte de alimento. E com toda a madeira aqui de sobrado, eu comecei a puxar uma escada até a superfície do mapa. Pois provavelmente o jogo poderia ter a chance de gerar alguns animais, mesmo que dentro de cavernas. Sim, a gente sabe que o Minecraft pode gerar os animais acima da altura do nível do oceano. Então cavando lá pra cima e chegando provavelmente na altura 100. Se nós tivermos sorte, provavelmente poderíamos ter a chance de encontrar alguma vaca, ovelha ou porco atolado dentro de cavernas. Pessoal, eu tava cavando aqui pra cima e por incrível que pareça, eu acabei de escutar um barulho de porco, mano. E bom, pelo que eu posso ver, parece que o som tá vindo desse lado aqui, ó. Vou chegar mais um pouquinho perto. Tá, parece que parou de fazer barulho. Opa! Acabei de escutar. Acabei de escutar um barulho de porco provavelmente pra essa direção. Conforme eu vou cavando aqui pra diagonal, parece que tá ficando um pouco mais perto esse barulho. Opa, mano, parece que tá aqui do lado agora, véi. Mano, parece que tá aqui do lado. Não, tá pra cá. Não, peraí, tá pra cá. Pessoal, tá pra algum lugar aqui. Só que parece que tá pra cima. Mano, tá pra algum rumo, véi. Eu tô escutando um barulho de porco, galera. Mano, misericórdia. Tá vendo esse barulho, cara? Tô cavando aqui. Cadê o trem? Não, não tá... Opa! Mano, deu um esqueleto. Fez um barulhão muito forte aqui do lado, galera. Opa! Tem misera! Bati no pé do bicho aqui, véi. Galera, eu só acabei de encontrar os porcos aqui, hein, pessoal? Olha, mano. E não é que ele gerou um porco aqui em cima. Também, né? Já tá aqui na altura praticamente 70, né? E ó, o bicho já tá vindo pra cá. Oxe! Mano, o bicho já foi automático, véi. Bom, pra conseguir levar o porco lá pra baixo, basicamente tive que aumentar um pouco do nosso túnel pra conseguir encontrar uma forma de jogar eles lá embaixo. Então bora quebrar o chão e bora colocar uma fonte de água aqui. Pronto, a técnica agora é basicamente empurrar o porco até ele cair lá embaixo. Eita, pega! Pronto, derrubado o primeiro porco. Posso voltar aqui agora nessa caverna e tentar buscar os próximos animais. Eita, tem mais um porco aqui em cima. Tem uma galinha ali. Ó, por sorte, tô com a semente aqui também, ó. A galinha. Bora lá, meu parceiro. Já vem junto aqui, ó. Tinha acabado de coletar uns trigos, a semente ficou no inventário. Então bora carregar os dois juntos, né? Bom, descemos dois porcos e uma galinha. Aparentemente aqui em cima tem... Olha, dá pra ver ali que tem mais uma galinha, uma ovelha e uma vaca. O problema é que aqui dentro tá cheio de mob. Bora dar aquela iluminada só pra evitar a espada desses bichos. Bom, acabei de encontrar uma vaca e também mais uma galinha. Bora dar um jeito de levar os dois lá pra cima de novo. Tá, minha missão agora é basicamente transportar esses dois mobs pra lá. Vem! Tá vindo vaca com galinha, com zumbi junto no meio. Aí é bom, aí o trem tá bom. Pronto, tamo então com a vaca e a ovelha aqui. Nossa, quase que eu caio. Tamo com a vaca e a ovelha aqui. E se tudo der certo, a nossa vaca vai empurrar a ovelha pra baixo. Vamos então levar mais um pouco de vaca pra poder formar um casal lá embaixo e conseguir multiplicar esses animais. Pronto, com todos os animais aqui embaixo já, temos aqui já um casal de cada um dos animais que a gente conseguiu coletar lá em cima. Agora bora aproveitar e montar uma fazenda pra poder guardar e cultivar todos esses animais aqui dentro da nossa base. Então basicamente passei os meus próximos dois, três dias só dedicados em construir um cercado pra guardar todos os nossos animais. Então fizemos um cercado pra vacas, ovelhas, porcos e até mesmo as nossas galinhas. Depois de muitos dias de trabalho, finalmente conseguimos finalizar a construção do nosso cercado de animais. Porém nossa missão não termina por aqui, temos muito mais coisa pra explorar nesse mapa e muito mais coisa pra criar. E o nosso próximo objetivo é fazer uma farm de madeira automática pra conseguir se sustentar debaixo dessa caverna. Até porque nesse mundo não existe nenhuma forma de coletar madeira. E aí, será que vamos conseguir bolar uma farm de madeira automática? Bora começar esse projeto no nosso próximo dia.